Oi gente, tudo bem? Eu não falei que em 2017 a trilha tá cheia de novidades pra vocês? Isso começa hoje! Roda a vinheta! Vamos lá? Vamos lá? Galera, chegamos ao nosso destino finalmente! Estamos nos 10 anos de Campus Party! Vamos gente, vem! Vamos lá? Vamos! Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Se você acha que a Campus Party é só tecnologia, tá muito enganado! É isso sim, só que também tem simulador de asa delta, just dance, batalha de robôs e até palestra com drag queens sobre o movimento LGBT. Estamos aqui agora com gente importante na Campus Party, famosas! Estamos aqui com a... Bárbara Nerd, do canal Barbaridade Nerd. E com o... Pedro Diniz, do canal Puro Éxtase. Gente, Puro Éxtase tá isso aqui! Menina, vou te contar! Seguinte, quero saber de vocês o que vem à mente quando a gente fala sobre tribo. Tribo, pessoas unidas. Unidas. Pessoas conectadas. Conexão, internet. Pedro, agora deixa eu te perguntar uma coisa. O que não pode faltar numa vida de uma pessoa que se envolve em tecnologia e tem informação? Olha, já que o meu canal trabalha com sensualidade, prazer e tecnologia, nada mais justo do que não poder faltar prazer! Prazer! E agora me fala uma coisa, o que que precisa ter num aplicativo que é essencial pra você? Olha, principalmente num aplicativo de tirar fotos, o embelezador. Não pode faltar, gente! Pelo amor de Deus! Tirar fotos sem o embelezador é tipo demônio, tá ligado? Não pode! Tem que ter um embelezador. Mas, muitas coisas, né? Tipo, a tecnologia hoje em dia tá tão avançada. Eu mesma tô apanhando pra caramba pra acompanhar a tecnologia. Eu tenho 30 anos. Menina! Eu sei, eu sei, eu não apareço. Eu sei, eu sei. Eu sei que eu pareço uma criança de 15 anos. Mas eu estou pior. Todo mundo fala que eu apareço, que eu tenho a voz do Google Tradutor. Eu não tenho a voz do Google Tradutor, gente. Mas é isso, eu estou acompanhando a tecnologia. Comprei um PS4, que é a coisa mais tecnológica que eu tenho na minha casa. E, assim, é a coisa que não pode faltar na minha vida. É videogame, né? Games, né? E tu tava vendo? O óculos lá pra jogar e tudo mais. Realidade do que não. Tá vendo? Só, galera, tecnologia é muito importante na vida das pessoas. Gente, agora eu quero saber de vocês o que vocês estão achando. Porque vocês falaram pra mim que é a primeira vez que vocês vêm na Campus Party. E, meu, é 10 anos de Campus Party. Eu quero saber o que vocês estão achando, o que vocês esperam. Como é que vai ser? Olha, a gente tá, primeiro, se divertindo pra caramba aqui dentro. Porque é uma seleção, assim, de um monte de opção pra você conhecer. Desde simulador de voo, até videogame, realidade aumentada. Então, pelo menos, assim, de mim, o que eu tô esperando aqui, e é o que eu tô conseguindo, além de conteúdo, é informação e é diversão. Ah, muito legal. Sem falar nas palestras, né? Exatamente. Algo que eu não esperava e que me pegou de surpresa é essa área aqui, aberta ao público. Eu não sabia que tinha essa área aberta ao público, entende? Então, hoje mesmo, agora sim, eu estou divulgando nas redes sociais, e através de vídeo, eu e o Pedro, divulgando para as pessoas. Porque muita gente não sabe que essa parte aqui pode ser visitada livremente, sem precisar pagar, entende? Deixa de sair e deixa de vir pra cá porque acha que é algum gasto que vai ter. Sendo que você tem um espaço gigante, livre de acesso aqui. Então, isso é bem bacana. Muito legal, gente. Muito obrigada. Foi uma entrevista muito bacana. Gente, tô feliz. Eu tô na Campus Party. Aham, aham. Seguinte, vamos conversar com uma pessoa que já tá aqui, acampada há mais tempo que eu, que eu tô chegando hoje. Mas aí a gente vai conversar com ela agora e saber como é que tá sendo tudo isso aqui. Caio, tudo bem? Tudo bem com você? Também. Diz pra mim, você vem de Minas? Sim, eu passei seis horas e meia no ônibus, na caravana, pra vir pra cá. É muito tempo, só pra curtir a Campus Party. Lógico, eu não perco um ano. Faz três vezes, são três anos seguidos que eu tô vindo, então eu não perco mais. É um evento que eu amo mesmo. Olha só, hein, gente. Ele tá vindo três anos, sinal de que não é mais pra nerd. O Caio, se eu não me engano, faz o que mesmo? Eu faço sistema de informação. TI. TI. Mas, Caio, conta pra mim, o que que não pode faltar na vida de uma pessoa que faz tecnologia de informação? Provavelmente a paixão pelo assunto, porque todo mundo aqui é apaixonado, você pode ver que todo mundo tá acampando. E a internet também é uma coisa muito crucial pra gente, que a gente tá toda hora online, a gente vê vídeo online, a gente estuda online. Então a internet é uma coisa bem, assim, precisamos. Legal. Olha só, gente, é ficar interessante isso, porque não é mais só pra nerd, gente. Não é. Tem pessoas aqui de todo mundo. O Caio comentou com a gente que tem gente até da Argentina, não é mesmo, Caio? Sim, eu conheci o pessoal do Sul ontem, eles passaram 40 horas no ônibus pra vir pra cá e eu falei, gente, são quase dois dias inteiros. E eu fiquei, não. É muito tempo e é essa diversidade que a gente vê aqui, que a gente vê com as pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro e vê que a paixão por tecnologia é maior do que qualquer coisa. Entendi. Então dá pra fazer muito amigo, então? Sim, muito mesmo. Tipo, do país inteiro. Eu tenho amigo do país inteiro das outras edições. Hoje já começa a fazer mais amizade, porque é assim que a gente vê a Campus Party. Todo mundo se ajudando e fazendo um reto melhor. Legal. Gente, esse foi o depoimento do Caio aqui na Campus Party. Gente, olha só quem eu encontrei aqui. O pessoal da tribo. Meu, fala pra mim o que vocês estão fazendo aqui na Campus Party. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui divulgando o aplicativo, mostrando o aplicativo pras outras pessoas, conhecendo um pouco mais de tecnologia. Os nossos usuários aí vêm comentando. Queremos conhecer novas startups aqui também, entender novas tendências do mercado de tecnologia e aproveitar aqui o evento e encontrar aí os amigos. E que amiga, né, gente? E conta pra mim, Paulo, quais as novidades e o que a Campus Party ajuda a expandir esse nosso negócio? A maior novidade da tribo pra agora é o programa de benefício. Essa semana mesmo, todo mundo tá recebendo 50 pontos só por entrar no aplicativo. E com o novo programa, as pessoas vão ganhar pontos pra compartilhar redes, pra usarem o agendamento, enfim, todas as funcionalidades da aplicação. E pra gente é muito legal estar aqui, porque a gente conhece gente nova, essa molecada que bomba e a gente tá atrás deles, né? Uma hora a gente encontra. Gente, é o seguinte, não vamos perder. Fica ligado na tribo! Os parties também é mistério. Gente, olha quem eu achei! O Mário! Mário, me conta, o que você tá fazendo aqui, cara? A gente tá fazendo mais amigos e ganhando vidas. Ai, gente, que lindo! Mário, me explica uma coisa. O que que vem na sua cabeça quando a gente fala tribo? Bom, pessoas como a gente, né? Por exemplo, aqui a gente tá no meio de uma tribo que é gente ligada em tecnologia, em games, em se conectar, em compartilhar. Então, pra mim, a tribo é um conjunto de pessoas que tem uma pegada comum, uma vontade comum, um desejo comum, uma missão comum. Ah, legal! E deixa eu te perguntar também. Uma coisa que não pode faltar em pessoas que curtem tecnologia, o que que não pode faltar na vida delas? Ah, a vontade do novo. Gostar desse desafio de conhecer coisas novas. Porque a tecnologia é justamente você fazer alguma coisa diferente através da tecnologia. Então, se a pessoa tem medo de fazer alguma coisa diferente do que ela já fazia no passado, ela não tá tirando proveito da tecnologia. Então, eu acho que é a falta de medo do novo que precisa. Fazer coisas novas, galera. A tecnologia é essencial. Agora, vem cá, vamos ganhar vida junto? Um, dois, três e... Fiquei sabendo que a Isay Filmes faz filmes com fotos e vídeos, com qualidade de cinema, não é isso mesmo? Menino, e é tudo de graça? Tô impressionada. Você já comeu hoje? Tadinho! Tá gostando da Campus Party? Gente, a Campus Party pra tribo acaba aqui. Conhecemos pessoas legais, entrevistamos gente famosa, falamos sobre TI e até o pessoal da tribo a gente encontrou. Por hoje é só. Espero você no próximo vídeo. Tchau! A Campus Party 2017 vai até domingo no Iambi, Avenida Olavo Fontoura, 1209, bairro Santana, zona norte de São Paulo. Para curtir todos os dias do evento, você paga R$240. Agora, pra grana estar curta, você pode ficar na área grátis, no Open Campus, que vai das 10 horas da manhã às 8 da noite. Tchau! 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 Tchau!